Eu Nem Preciso Nem Me Olhar No Espelho Porque Isso É Fato Todos Me Acham Feio Já Vi Que É Unanimidade Na Rua, Escola Ou Faculdade Eles Gritam No Meio Olha Lá Vem Os Feios Pra Me Consolar Esse Assunto Ela É Vida Fala Que Minha Vida É Bonita Quando Eu Nasci Minha Mãe Se Assustou E Disse Olha Isso Que Horror Vai Trabalhar No Zoológico Ou Em Filme De Terror Uma Vez O Poeta Falou Para Quem Com A Feura Sofre Meu Amigo O Que Vale É O Que Tu Tens No Cofre Se Eu Pudesse Faria Uma Plástica Nasceria De Novo Tentaria Uma Mágica Pra Me Consolar Pra Me Consolar Esse Assunto Ela É Vida Fala Que Nem Minha Vida É Bonita 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.